ó aqui na itália na região aqui da parte dos pets dentro do mercado eu tinha feito agora um vídeo aí só sobre cães e eles têm uma fileira inteirinha só de petisco para gato também achei muito legal se vê que é um meio a meio vou passar aqui pra vocês verem o que tem de novidade eu já tava achando que ele gostava só de cães né mas não gente é uma fileira inteirinha só para gato só alimento natural para gato como é que a gente acha legal as latinhas também ó latinha com comida para gato que legal como é que custa um euro 19 é uma latinha que mais que a gente tem aqui a gente já tem ração olha que lindas embalagens gente bonita ó os nossos bichanos e fofura que temos aqui ó e aí quem tem isso aqui lá tinha também né comida não comida alimento úmido e legal alimento muito úmido vamos ver o que mais que a gente achou o sachê igual a gente tem aí quanto custa 0,75 euro ó tá cheiozinho também vamos olhar tudo aí para a gente ver o que a gente acha legal as latinhas 0,79 mais um monte ó de variedade latinha 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 de patêzinho que mais olha essa área aqui diferenciada em 1,39 euro olha isso filézinho meu deus do céu olha que legal essa gataiada passa bem em ó ó os filé ó que legal e é legal que é transparente ó então você consegue ver realmente o alimento que bacana olha que bonitinho olha esse aqui que legal ó e tem até um camarãozinho eita que legal aqui também também ó areia vários tipos de areia alguém que esqueceu guarda-chuva areia areia vamos ver quanto custa uma areia para a gente ter uma noção ó 6 euro e 99 um granulado de 8 quilos essa é a média aqui ó mais granulado 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 vários tipos a sílica né que aqui é lá no brasil a gente tem também ó 5 quilos dela não perdão 5 quilos 2,2 quilos né que é o padrão aí ó 6,39 euros ó mais areia de gato areia areia brinquedinho de gato que fofinho para brincar 4,69 euros olha brinquedinho com catnip na ponta que bacana tipo um bastãozinho quanto custa 3,99 vários brinquedinho de gato xampu para gato 4,39 euros xampu legal cães e gatos nem mais específico aqui para gato achei legal que uma gôndola só de gato então aqui temos as bandejas produto que tem aqui que vende aqui ó o elanto também tem no brasil né o comprimidinho contra pública rapato que custa 19,90 euros é mais brinquedinho brinquedinho a gente tem que levar um desse aqui o meu gato olha que legal são bolinhas são bem firme ó já vem com catnip aqui é o preço do front line front line que tem aquelas pipetinha carrapaticida para gato mais colarzinho repelente muita coisa legal olha as caixinha de areia para o gatinho fazer cocô vamos ver quanto custa uma caixinha de transporte aqui ó caixa de transporte esse modelo aqui é bem legal ó firme 26 euros uma caixinha de transporte muito legal gente ó e depois aqui já vem a parte de pássaros 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 desse lado aqui ó mais um pouco aí de ração de gato purina tá em todas ação ração 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 as latinhas ali ó olha o tamanho dela tinha ó meu gato ia adorar em ó gigante quanto que vem aqui vamos ver olha que bonito ó 69 centavos de euro cadê a quantidade aqui 415 gramas gente quase meio quilo de latinha olha que bacana é isso aí vamos procurar mais coisa italiana aí para vocês conhecerem e até o próximo vídeo